O que é a menina? O que é a menina? A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse Quando ela passa O mundo sorriu se enche de graça Se fica mais louco Por causa do amor O mundo sorriu se enche de graça O mundo sorriu se enche de graça O mundo sorriu se enche de graça A beleza que não é só minha Também passa sozinha Ah, se ela soubesse Quando ela passa O mundo sorriu se enche de graça Se fica mais louco Por causa do amor Ela não vê Ela não vê Ela não vê Ela não vê Ela passa sozinha Oh, but I watch her so sadly Oh, but I tell her I love her Yes, I will give my heart gladly But each day But each day When she walks to the sea She walks straight ahead Not at me I'm telling you And Laurie the girl from me Banana goes walking And when she passes I smile But she doesn't see She doesn't see She doesn't see She doesn't see But if I find her Yay! Obrigado!